Bom dia, bem-vindos ao espaço de saúde da Saber Viver TV e hoje vamos falar sobre cuidados dermatológicos no verão. Convidámos o Sr. Dr. António Picoto, a quem agradecemos gentilmente a sua presença para nos falar sobre os cuidados que todos nós devemos ter esta estação, no que diz respeito à prevenção do cancro cutâneo e também no que diz respeito à hidratação. Sr. Dr., mais uma vez, muito obrigada por ter comparecido. Obrigada. Bem, o sol é um cancerismo completo, foi como tal considerado por um departamento especializado da Organização Mundial da Saúde. Isto é um facto importante a ter em conta, que nós sabemos que as pessoas gostam muito do sol. O sol tem um efeito sobre o humor que é muito positivo, não é? Nós sabemos que quando se seguem os dias de mau tempo, a gente vê-se o problema que se carregou-se. E, portanto, o sol é bom, também é responsável pela fabricação da nossa pele da vitamina D, que é essencial à saúde óssea, e possivelmente terá outros benefícios, mas temos que ter esta informação, que é um cancerismo completo, muito bem conta. E, por isso, o sol deve ser apanhado como provência, deve ser usado de uma forma inteligente. O homem é um único animal que é o meio-dia, anda ao sol, os outros animais se repelham e se assombram ao meio-dia. E, portanto, eu peço só para dizer que a primeira proteção solar é a sombra, não é? E os sítios onde se apanha muito sol, como as praias e as piscinas, devem ter sombra grátis e fácil de obter. Hoje em dia é fácil de entrar a ter crianças e adultos, porque existe toda essa parafamada, eletrónica, com jogos, etc., que facilitam. Antigamente fazia-se o pique-nique no Pinhal, que era uma boa coisa, não é? Não é? Não é? Não é? Não. E assim evitava-se o chamado horário vermelho. Ou seja, em Portugal, entre o meio-dia e as quatro da tarde, a radiação da terrioleta atinge o seu pico de intensidade. E em agosto, em Portugal, nós temos uma insolação da terrioleta que é boa ou no Rocks, que não tem diferença de que se faça muito certo. Portanto, é extremamente perigoso. Nesse horário, as pessoas devem estar o mais possível à sombra, devem ter uma t-shirt de mangas compridas, acho que há um pouco de escuro, tudo cheio-se, enfim. É a altura de fazer estas outras atividades, não é? Inclui o almoço, inclui o incesto, inclui os jogos eletrónicos, mas, de facto, tentar não se expor ao solo. Também ajuda a utilização dos protetores solares. Nós achamos que não é aí que se fundamenta a proteção, como já disse, é a procura da sombra mais importante, mas o protetor solar obviamente que ajuda. O protetor solar vem designado como um índice, que pode chamar SPF, Sun Protection Factor, e esse fator de proteção nunca deve ser inferior a 30. Portanto, para nós, neurodologistas, a proteção, de facto, começa em 30. E melhor é mesmo utilizar 50, sobretudo nos primeiros dias de exposição ao solo. Onde há-se, entre as pessoas, com certeza, tem algum lugar ali? Pode receber, se torna mais um bom periódico? Isso é uma pessoa, com certeza. Você tem que ver no entorno com o olho? Não tem que ver todos nós. É? Foi uma pessoa que se torna muito acima. mas limpeza-se a uma minoria de portugueses que têm o chamado Foto Tipo 4, que muito raramente fazem encaminhador aos pais. É que o Foto Tipo 4 é o chamado Moreno, é... É o Moreno Trigueiro, agora de escuros, outros cristãs de escuros, o descendente dos árabes e dos judeus na América, e são pessoas das beiras e alguns molentes, mas, como volto a dizer, a maioria em relação à população portuguesa, 75% dos portugueses tem sido mais muito grande, mas, por exemplo, a maioria dos portugueses tem uma mistura de sangue celta, depois, ou de invasões francesas, ou de invasões inglesas que foram libertadas em invasões franceses, etc. E os portugueses viajam muito e têm uma costa grande e muitos portos e há muita mistiginação com o pessoal do Norte da Europa que têm fototipos baixos domínios, e, portanto, é muito frequente em Portugal haver uma certa mistura, a pessoa pode ter as castanhas, mas depois tem uma pele branca com sardas, com muitos finais, que queima com muita facilidade, que faz queimadura com muita facilidade. Chama a atenção, sobretudo, para aqueles dias cobertos, portanto, do rão, em que o infravermelho não passa e, portanto, nós não temos a sensação de calor, mas o ultravioleta está lá, e nós temos pedido ao Instituto de Meteorologia, que devolve, através dos meios de comunicação, o índice de ultravioleta em cada dia, para nós sabemos que mesmo que às vezes um dia fresco, podemos ter um índice de ultravioletas extremamente elevado. Mesmo quando está uma temperatura fresca? Exato, é preciso ter a noção que a temperatura e o ultravioleta não são a mesma coisa, pode enganar. Portanto, o que a gente costuma dizer é um sol matreico, não é um sol que engana a gente que está meio por perto, não é? Não há calor, mas há queimadura na mesma. Eu queria também dizer que a queimadura solar impera a fabricação de vitamina D, portanto, se a gente pensar quanto mais sol apanharmos, mais vitamina D fazemos, não é verdade, é nem totalmente falso, porque a vitamina D com 10, 15 minutos de sol num dia normal, em Portugal, em Portugal, é extremamente eficaz, mais que suficiente. Se já peter passar e chegar à queimadura, é o contrário, a vitamina D é destruída ao nível da pele, pelo sol em excesso. Pelo sol em excesso, exato. Outra coisa que eu gostava de desmentir aí, questão das rampas celulares dos celulares, os celulares não são fontes de vitamina D, porque a vitamina D é, a vitamina D resulta da incidência na pele do ultravioleta B, e nos celulares as lâmpadas são ísoras de ultravioleta A, portanto, não são fabricantes de vitamina D. E, portanto, a frequência do solário, em Portugal, não tem nenhum interesse, devia ser totalmente vitamina D. E é um aspecto muito importante agora, porque estamos também, de facto, a desconstruir esse mito de que o solário nem é pernicioso, porque os estudos, não é, têm vontade, de facto, para a perigosidade da exposição, não é, aos celulares, não é? Exatamente. Nós também temos muitas dúvidas sobre o natural que está a ser utilizado. Exato. 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 a 30, a partir da exposição solar direta na praia, no campo, em férias, na piscina, aí muitos usam sem peito. Mas todo o ano, 20, 30, a proteção solar é muito importante. Mesmo no automóvel, através do vidro, o ultravioleta A passa, o ultravioleta B é filtrado, mas o ultravioleta A passa e o ultravioleta A tem um efeito que as pessoas não gostam atualmente, que é um envelhecimento por costa da pele, um fotão envelhecimento, induz um envelhecimento por costa da pele. E recentemente apareceu na Netflix, uma fotografia impressionante, um encontro de uma caminhada exabricana, em que o lado esquerdo da face, que apanhava o sol vivo através da sua vidraça, envelheceu comparativamente com o lado direito da sua cara. E tinha uma cara, pareciam-me duas caras, pareciam-me uma monstrosidade, pareciam-me uma invenção, porque a pele do lado esquerdo da face está totalmente envencível. E, portanto, são situações que têm que ser mesmo evitadas. Sim, que há muita exposição ao sol que não resulta de láser, não resulta de férias, não resulta de profissão. No caso dos esportistas profissionais, para turistas, imensos esportes que são publicados ao ar livre, ciclismo, por exemplo. E muitas vezes são praticados a horas impróprias, não é? Hoje em dia, o futebol passou para o meio, por causa das questões das transmissões que são tudo visíveis, mas muitos outros desportos não são lindos, são fora do ginásio, são ao ar livre e aluno numa exposição solar, que é brutal, muitas vezes, com o tesouro. Principalmente, o futebol, que é uma exposição solar na rua durante o tempo, durante primavera e verão, portanto, devemos... portanto, estas pessoas, 70%, não é? Na população portuguesa, que, de facto, tem o talfalfotóquico 3, certo? Exato, certo. Essas pessoas devem usar, de facto, na rua a proteção a 30%, não é? No mínimo, é isso? Nas suas deslocações de casa trabalham... Exato. Ele, a indústria cosmética, já entendeu isso há muito tempo e existe uma ampla escolha, atualmente, de produtos hidratantes e antirrugas que têm, simultaneamente, uma proteção solar que faz todo o sentido, que faz toda a lógica. Não tem sentido estarmos a fazer antioxidantes, hidratantes da pele, ao mesmo tempo a fazer pequenas minhas suportes, que levam à destruição da elastina da pele e ao endurecimento do colagênio, a aplicação de roupas, de maixas, toda aquela panóplia da pele que vem em decida, que ninguém gosta de exibir. Exato. Há, hoje em dia, também roupas com fatores de proteção elevada. Há uns 10 anos, sim. E, hoje em dia, já são massivas, são preços acessíveis. Existem grandes superfícios, temos especialidades para os portores têm. E é uma coisa extremamente simples de fazer, em vez de comprar uma t-shirt que não tem proteção de tabrida, comprar uma que tem proteção de tabrida, porque, hoje em dia, não há uma diferença de preço. Sra. António, e no que diz respeito às pessoas, os tais de 30% têm foto do tipo 4, é isso? Portanto, os tais descendentes de Deus, árabes, portanto, essas pessoas com uma pele mais morninha. Essas pessoas precisam também usar a tal proteção de 30 ou 20 durante a primavera e verão quando estão a andar na rua? O livro é o seguinte, na nossa experiência como médicos da pele, nós tratamos com muita frequência pessoas com fotótipos 4, portanto, pessoas morenas, lores escuros, castantes escuros ou negros, que fazem manchas da pele, que não se protegem, e que se bem tratar por causa disso. Por outro lado, na minha estatística pessoal de tratamento de câmeras da pele, que é muito elevada, são muitas milhares de doenças que eu já trabalhei, quando fui fazer a contagem, existiam praticamente tantos fotótipos 4 como fotótipos 3. Portanto, o fotótipo 4 não protege certeza em relação ao câncer da pele. E também a muitos fatores do envecimento, nomeadamente nestas hipercigamentação, também não é uma boa proteção. Se a pessoa do fotótipo 4 fizer também o uso diário do fotoprotetor de 30 de todo o ano, quando ela chegar à altura de bronzear, vai ter um tontel muito mais bonito e vai ter um tontel muito mais uniforme e compensa largamente o esforço. E no que respeito, passando agora para a hidratação, sabemos da importância da hidratação em qualquer estação do ano, esta verdade aplica-se em especial ao verão, não é? Por razões óbvias, não é? Sim, senhora. Senhor doutor, que tipo de cuidados de hidratação devemos ter nesta estação, no verão, no que respeito à questão da hidratação da pele, sabemos que devemos ter todos os dias, não é? Independentemente da estação, mas no que respeito ao verão, ganhem contornos mais importantes, não é? Claro que, portanto, já usamos a questão da fotoproteção, faz parte também de manter a hidratação da pele, porque muitas vezes a gente fala em hidratação da pele, falamos mais em manutenção da hidratação da pele, do que propriamente hidratar a pele de fora para dentes, que é sempre um sublocado contra o resto e, por exemplo, algumas desigualidades. E neste cosméticos evoluiu muito, e hoje em dia apresenta produtos que são, de facto, performantes. Mas, exato, agora apresenta bastante ideia, não só porque, principalmente porque passa a ter a hidratação, não é? E é agradável, não é? Se ceder a pele, mas, fundamentalmente, na dieta que conseguimos obter essa hidratação da pele, tanto que comendo saladas, sopas, frutas, a pele, depende de lá, aumenta de outras espeções, e cesta, não é? Tem que pensar sobretudo em crianças e jovens e pessoas que estão praticadas por ela. Exato. E as pessoas de idade, as pessoas mais idosas, não é? Terceira e quarta idade, não é? Exatamente. Também convêm também pela hidratação. São pessoas muito mais sensíveis às variações térmicas. Exato. E, de facto, percebemos também que existem vários tipos de pele e, em função disso, não é? Também há requisitos, não é? Para hidratar a pele, quando se torne a pele seca, mista, oleosa… Exato. Fundamentalmente são as duas diferenças, entre a pele seca e a pele… Mais óbito. E a pele é mista. Exato. A pele mais comum é a pele mista, não é? Em Portugal é aquela que predomina largamente. A mista. É muito rara, uma verdadeira pele seca em Portugal, é um pouco habitual. E hoje em dia, portanto, quando se torne os cosméticos, isso está perfeitamente especificado nas embalagens, não é? E a pessoa sabe perfeitamente. Se tiver alguma dúvida, aplique um bocadinho de prémios no punho, um punho de baixo de uma lâmpada… E ver se tem preferência, assim como o azeite, quer dizer que é armazenvoado, não é? Exato. Muitos produtos mesmo de make-up, de cover, depois têm indicação se são livres de gorduras ou não, não é? Exato. É chamado oil-free. Oil-free, quer dizer que não tem gordura e, portanto, pode ser utilizada em qualquer tipo de pele. Exato. E, portanto, é… E, de facto, então, em Portugal a prevalência vai, de facto, para uma pele mista, não é? Exatamente. Para a oleosa ou mista são um tipo de prevenir até Portugal. E já há produtos, portanto, com essa… Falando agora da importância dessa picotomia, proteção e hidratação, não é? Exato. Exato. E em função destes vários tipos de pele, nè? Portanto, seca, normal, mista, oleosa, sensível, né? Sim. No papel sensível é um caso especial. Existem muitos casos em Portugal, infelizmente, som tem pele que suportam cosméticos, é necessário cosméticos com poucos, constituintes… E na sua ótica, pronto, não falando propriamente em marcas, não é, mas quer dizer, hoje em dia, de facto, parece-me, não é, na minha visão leiga, não é, parece-me que existe, de facto, uma oferta, uma gama de produtos hidratantes com o tal fator de proteção, que, de facto, são constituídos muito à base de águas termais, não é, e na nótica do senhor doutor, como está envolvido com estas temáticas, pensa que, de facto, fará sentido em Portugal, não é, no nosso contexto geográfico e com o nosso fotótipo, com essa situação toda também na pele mista, faz sentido usar de facto hidratantes, esses tais hidratantes como constituídos por água termal e que efetivamente vão ao encontro dessas necessidades de proteção e hidratação? Bom, a questão da água termal parece ser uma coisa mais do tipo comercial do que outra coisa. Ah, importa desmistificar de facto isso. A questão da água termal, pronto, tem isto, imediatamente, dá-me às pessoas esta ideia tranquila para ter umas... E vai re-hidratar, não é? Com cães pacíficos e de bebida saudável. Mas, pronto, é isso que, portanto, são indústrias que têm as suas fábricas junto de fogos termais e obviamente utilizam água termal, mas devem utilizar a água da torneira, portanto, as pessoas fazem rendimento. Em relação à demonstração da eficácia da água termal, é mais difícil essa, cientificamente, de gente acreditar. No entanto, é como dizia o outro, não acredito em bruxas, mas que é basei na harina, não é? E também em relação aos termos, não é um problema, mas que as termas fazem, bem fazem. E mesmo para muitas doenças da pele, nós temos termos em Portugal que são muito interessantes e que ele tem alguns resultados. Há muito poucos estudos baseados na evidência, em relação ao que eu sinto, há muito poucos estudos. Eu fiz uma revisão há uns 3 ou 4 anos, por uma revista norte-americana, que é uma literatura, e a literatura que encontrei é muito descansa, mesmo no dia no ano internacional, na Europa, muito descansa. Portanto, é uma coisa que a frequência de vão começar na Europa, vem desde o tempo dos romanos, nunca parou e continua, e hoje em dia tem outra vez um incremento, depois logo no sinto, depois logo no sinto. Mas volto a dizer, sob o ponto de vista de demonstração científica, há muito pouca evidência. Supuro que não é difícil, mas não é difícil o link. Será que asosas que... Que baseado na Europa que as pessoas, que se são est congratulations, é muito preoccupado pela melhor da Europa. Ela vai ter um dinheiro, por um momento que eu sinto muito tempo. Em que você o casal, resolveu realizar partir de uma casa para o outro lugar? Seria mais benéfico, de facto, usar um com aquela função de hidratação e outro com a função de proteção, de facto. Então, de facto, o 2 em 1 é... Eles podem perfeitamente combinar-se. Tornam-se eficazes. Exatamente. Como está a dizer, o 2 em 1 é perfeitamente eficaz.